Êêêê, Duduzão! só na cana, né, meu filho? Só na cana, rapaz, só na cana. hum e aí? e aí. como é que está? tá bom demais! senhor, tá bom e o que? você está bem? não sei se ele não está bom não o vamos comer ainda. mas é tu, rapaz, Estar entrando que se tu está bom estou, quando estou doente estou e está fritando está parceiro, está bom. certo. bom. e aê, Dudu, as histórias boas que tem na roça, natureza, comendo uma caninha, de boa, domingão, todo mundo aqui, muito alegre e feliz. se for para pegar com as frescuras de você você para que eu vou logo ir embora, viu frescura não eu não vim aqui para escutar mentira de ninguém não não é mentira não tu sabe que aí o máximo que pode comer dessas canas aí foi essa que eu não entendi, entendeu por que? pode comer mais porque meu amigo, essas canas aqui é um perigo é um perigo? um perigo por que? se ela dela está perto assim, olha, ele descascou se ela dela está perto e está correndo risquei de pegar de aberto está entendendo? isso aqui é transmissível se ela da pessoa está triscando aqui nela assim, olha sentindo é muito doce sim toma cuidado olha agora eu te pergunto, o que é que prova a prova que tu tem que essa cana é doce meu amigo vou falar uma coisa aqui vovó, não tem vovó? sim vovó fazia de tudo, lutava jiu-jitsu karate peraí rapaz deixa ele falar para não entender o que é que ele está falando não tem vergonha dessa daí rapaz vovó e o que é que tem a ver? vovó lutar jiu-jitsu vovó jogava bola ó antes dela jogar bola no tempo de vovó nem bola existia moleque rapaz calma aí antes dela de cada jogo que ela jogava antes ela comia cinco, seis, sete rapaduras vovó? e o que é que tem a ver vovó comer rapadura com cana? nunca, nunca deu nada nunca, nunca ofendeu a ela nunca fez mal rapadura certo que rapadura ela comia e não ofendia não ela pegava a rapadura assim abriu o saco de açúcar e jogava em cima vovó botou o açúcar em cima da rapadura eita mentira maior do mundo peraí rovó não, peraí, tu tá interessando peraí, peraí é mentira não, é mentira pra outra pessoa ei, peraí quem quer contar isso aí não vovó comia sem rapadura e ela derramar o saco de açúcar em cima da rapadura derramar não é mentira não isso aí não é mentira acima meu amigo ela tirou um pouquinho assim oh tá com medo dessa rapadura da rapadura? na hora que ela encostou na língua assim isso aí é rapadura? rapadura não ela acrescentou a verla você derramou para tirar a cana e comeu a rapadura tirou um pedaço de rapadura como foi? a cana, a cana aí você me tirou ela é rapadura direitinho sim não quero escutar isso aí não rapadura popa mas tudo não está de boa não é domingão eu estou comendo uma caninha na sombra entende de que tu se agoniar pô manda parar de agonia aí é assim assim ó ela encostou a cana na boca meu amigo Aí eu vou te dizer uma coisa A mulher pegou diabetes E a diabetes forte Forte mesmo Forte Vovó Você encostou na porqueria da cana? Passou um mês Um mês ela acamada Quer dizer que eu ia saber se eu entendi Vovó comia açúcar puro Comia rapadura e não pegou diabetes Só foi comer um pedacinho da cana Só foi encostar na língua A cana A cana E aí mamiga a mulher ficou ruim Ruim, ruim, ruim Fazia mais nada, está entendendo? Ih, é E aí tu fez o que para ela ficar boa? Hum? Tu fez o que para ela ficar boa? Porque hoje ela está andando para arriba e para baixo aí Aí ela anda de boa E eu não sei o que é não Acho que ela foi com o tempo, sabe? Hum? Eu não sei o que foi não Mas o Júnior aí está correndo risco aí Eu já falei para ele Eu não vou falar de novo não Mas me diga uma coisa Correndo risco de que aí? Rumenta a parede Igual essa cana Saloba, saloba Do jeito que está aqui Deixa eu falar um negócio Escuta aí E essa cana aí que tu tem na mão? Essa cana aí que vocês tiraram? Além de comer Vocês vão levar para fazer garapa? Vão fazer alguma coisa? Isso aqui, mamiga Tudo que estou imaginado é de fazer com isso aqui Mas essa daí Eu quero saber essa aí O que é que você vai fazer com ela? Essa daqui é para fazer É tirar o próprio açúcar, sabe? Dela Quando passa assim para fazer a garapa assim, ó É aqui saindo o mel da coisa A água Sim, o mel não É um negócio que chama A água E do outro lado caindo na açúcar assim Sabe? A açúcar A pura açúcar Aí nós já pegamos Caindo açúcar como? A açúcar da cana Tu passa a cana no negócio de moer E aí sai o açúcar já do outro lado? Sai o açúcar do outro lado Sem precisar fazer mais nada? Sem precisar nada Espera aí, espera aí Mas o açúcar já sai pronto? Já sai Já no jeito Os grãozinhos assim, sabe? Já sai nos grãozinhos, meu amigo Isso aqui é doce puro É, essa cana é muito antiga ou não? Hum? É muito antiga? Rapaz, essa daqui Essa daqui mesmo Essa daqui que eu acabei de tirar Pelas minhas especialidades Ela aqui é É de setenta, eu acho Setenta? Setenta o quê? Os anos setenta Ele está nova desse tamanho aqui Olha aqui as canas aqui É boa, né? Pois é, ei Brutinho Toma cuidado de não comer cana demais Tu está vendo aí como é que ele está falando o negócio, né? Esse moleque mentira, rapaz Ué, o avalinho que eu ponho a corra nenhuma, não Eu só quero o teu bem Mas eu estou falando aqui Vocês acham que eu estou é mentindo Vocês acham que eu estou é brincadeira Isso aqui não é mentira não 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 é mentira Não é mentira de jeito nenhum As mentiras de tudo Estrepa uma vaca para cá Olha, escuta aí, escuta aí, Brutão Olha, escuta aí Uma vaca entrou para cá, meu amigo Aí ela... Sabe que vaca come de tudo, né? Aham Aí meu amigo, meu pai está ficando aí Comeu cana, comeu cana, comeu cana Meu amigo Uma vaca Um ruim, 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 ruim A vaca? Ficou ruim A vaca ficou ruim de comer, cara E ela estava aí, ó, deitadona, estirada E o que foi que a vaca tinha? Hum? A cana, com uma da cana que comeu A vaca pegou a diabetes Pegou a diabetes, meu amigo A diabetes ficou forte Ela ficou aí, ó, estirada Ah, moleque mentiroso, rapaz Bora, bora Bora Eita, moleque mentiroso Pois é, rapaz As coisas... Ainda é mentira de jeito nenhum, né? É mentira Pois é, olha Tem muita laranja É verdade As laranjinhas Bora apanhar as laranjinhas Eu acho que eu não estou comendo Eu estou ciente Bora apanhar as laranjinhas, rapaz Bora apanhar as laranjinhas E eu sou o que? Galinha que eu posso apanhar galinha Pega isso, uma laranja para nós Bacana Agora eu não sei se é dessas daí, viu? Mas a minha aqui, se vocês trouxessem Aqui uns vinte litros Sabe vinte litros de água? Vou botar água Se vocês trouxessem E aí, ó, espremesse dentro O que? Era os vinte litros que enchiam Vou calçar a coisa aí Eu não sei essa daí Essa aí, filho O que é menino? A laranja A laranja Pega a laranja aí para nós Aqui, meu amigo Das minhas laranjas mesmo Não sei dessa daqui Das minhas laranjas Se tu abrisse E coisa assim dentro do litro Era vinte litros Que enchia Uma laranja, vinte litros Uma laranjinha desse tamanho aí Vinte litros que enchia Vinte litros de suco Leve para medir, ó É, irmão Eu estou falando a verdade Você não quer acreditar em mim? Uma laranja vai dar vinte litros de suco Vinte litros? Eu trago uns vinte litros aqui Que eu Espremer dentro Vinte litros de suco Vinte litros de suco Vinte litros de suco Vinte litros de suco Não, estou falando das minhas Eu não sei dessa daqui, sabe? Mas essa daqui é muito provável também Ih, é para o que mais O que mais que tem em tuas laranjas? Hum? Tuas laranjas tem o que mais assim Tão especial? Não, é... Água muito... Não dá diabetes também não a laranja? Hum? A laranja não dá diabetes também não? Não, a laranja não dá diabetes não, meu amigo E é grande, sabe? Elas são grandes São grandes que... Um dia eu tirei de uma E aí eu... Escuta aí, puta Tá a história do menino? Tu tirou uma laranja Aham, e eu separei a... Como é que chama o negócio de dentro mesmo? Bagácio? É... Separei isso aí da casca, mamãe E da casca eu fiz um estádio De futebol É o que? Um estádio de futebol Não, não entendi não Fala aí de novo Da casca eu fiz um estádio de futebol Da casca da laranja tu faz um estádio de futebol Oh, 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 oh Não tem que ficar na cabeça não É uma moleque mentirosa É esse, moço Tem uma mandinha para nós Oh, moleque mentiroso Hoje nós viemos fazer uma visitinha na roça Tirar uma manga Um coco Uma laranja Comer uma caninha Gravar um videozinho para vocês E estão todo mundo de boa E o que é? Ei, manga, manga Manga lá na tua roça Nas tuas roças, não tem não? Manga Manga é só o que tem também, mamãe Tem muita manga Tem muita, muita Mas as mangas não são grandes não As mangas são pequenas, não são? Não Que roça, que roça não são tão grandes? Que fama é essa? Ah, ai, ai Pelo menos não corre Ele falou certo agora Diz que as mangas não são tão grandes Não tão grandes não Está vendo? Pelo menos uma vez não vai mentir A manga é normal, é? Hum? A manga é normal Não, eu não sei se é normal assim para vocês Sabe? Mas para eu que já estou acostumado é normal É? É E o que é que tem as mangas? Ah Treze quilos Se é uma manga assim Não dá 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 Eita Existe manga de treze quilos aonde? Se não mete a parir Moleque da sureia de cancã O que é? O que é rapaz? Ele falou que a manga dá treze quilos Só uma manga Só é muitas mangas para dar treze quilos Cada uma Cada uma É a menor Na verdade é a menor A menor que tem lá dá isso aí Tu passou aí algum curso Alguma coisa assim Para aprender a ser mentiroso desse jeito ou não? Não meu amigo Eu não minto Nunca menti na minha vida Para fazer a verdade Nunca menti Essa história é tudo verdade Tudo verdade Juninho aqui está de prova também É Estou de prova Ou está de prova quando eu te esbagaçar uma vara de cano desse jeito O que é que tu acha? Tem assim uma manga de treze quilos Tu vende ela por quanto? Uma manga de treze quilos Hum? Uma manga de treze quilos É vendida por quanto? Mais ou menos Não, eu não tenho assim muito uma base não Eu mesmo não vendo não É para mim mesmo Sabe? Para eu comer Ah, tu não vendo não As mangas As mangas só para tu comer comer né? É só para mim mesmo Às vezes eu trago uma para a Joi também Que ele gosta Nunca me desculpe as porquê das mangas de mentira aí Vamos embora Vamos caminhando para frente Vamos mostrar as coisas para o povo Coco Cadê o coco, irmão? Tem coco aí hoje? Tem coco ou não tem? Tem, Bruno? Tem coco? Hum? Tem coco? É, e aí? Pois é, rapaz Eu estou te perguntando Tem ou não tem coco? É só a toalha Só a toalha Um menino conta mentira para tu, rapaz E aí tu vem ficar com raiva de Deus? É não, hoje aqui não tem coco nesse pé não Só sou lá no outro Coco também Não pode nem perguntar um negócio de coco não Não do raiva de Deus Tá mentira muito aí Bora, bora subindo, bora Bora, Bruno Bora caminhando É, rapaziada É assim mesmo, viu? Morar na roça é coisa boa, né, Brutinho? Não, moro lá em casa Vem aqui mesmo só no passado Morar na roça no interior que eu falo, rapaz De poder ter tudo isso aqui A gente tem um pé de manga em casa Tem um pé de coisa Tem uma laranja Tem uma cana Tem uma coisa Ô, tu acha que por aí Hã? Em casa é na roça Falei que a casa está lá e eu estou Pois é, meu amigo Mas eu estou falando assim Que quem mora na cidade Ainda tem esse privilégio de vir na roça E comer uma cana Ou beber uma garapa E não tem pé não? Pode vir caminhando de lá para cá E tirar também, não? Lá do Rio de Janeiro para cá Vim caminhando Lá de São Paulo para cá Vim caminhando E para que carrega avião? Para voar e vir de lá para cá também É que pode vir também, não? Não é assim facinho não, Brutinho Tu acha que é facinho, é? Ei, banana, Dudu Eu vi aqui esses pés de banana aqui Acabei achando assim História de banana Porque é um caba com uma tuta e muita história Fala uma história de banana aí Para não ensaiar esse vídeo Espera aí, rapaz Eu gosto de ouvir as histórias dele Eu vim para cá com mais voz E vou escutar a história Não, a história com banana assim Não tem não? Não tem tanto assim Não A diferença com banana assim Sabe por quê? Hã? Eu não Eu só tiro assim as vezes para junto, sabe? Porque eu mesmo não gosto assim tanto de banana não Gosta não? Não Mas tu tem banana lá de parroça? A pergunta é essa Tem? As bananas são normal Uma história verdadeira Ou as bananas também são anormal? Rapaz, assim Hã? Uma banana que eu tirei lá um dia desse É desse pé de pau aqui, ó Hã? 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 Desse pé de pau aqui Está naquela ali Hã? Espera aí, espera aí, espera aí Simão está cagando aí, Simão? Simão está cagando ali Simão está cagando ali Olha lá, Simão Ah não, está tirando laranja Hã? Espera aí, espera aí Essa aí eu quero saber Sim Eu sei que eu vou ficar doido Eu quero ficar doido Como é? A banana lá foi como? Hã? 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 A maior banana que tu tem lá? Não Não disse que é a maior Hã? Sabe? Você já está me ensinando E eu não gosto de mentira Hã? Hã? Pera aí, pera aí, pera aí Não é, mas está bom Eu vou perguntar mais uma Rapaz, eu não sabia não Rapaz Aí essas bananas aí, tu vende ou não? Hã? Tu vende essas bananas aí? Não, assim é só para consumo também Mas se quiser sim comprar Se quiser comprar, se quiser comprar Vende também Vende as vezes, né? Vende Mas uma banana dessa aí, uma pessoa só não pega não Ou pega? Hã? Uma pessoa só consegue levantar uma banana dessa aí Eu tenho lá na minha roça Eu tenho um carro próprio para pegar sabe? Um carro para pegar banana só? Quer pagerina? Quer pagerina? Quer pagerina? Quer pagerina? Não, não Ei, ei, ei Simão Oi Dudu falou que tem uma banana na roça dele Que é daquele pé de pau até novo Eita menina E a banana, essa daí é a menor ou a maior? A menor? Não, não é assim Sabe no meio termo Sabe no meio termo Ei, bonitinho Mas assim, bicho Aí deve ser a banana maior do mundo Não é não, bicho? Vai lá olhar Vai lá na roça dele Mas ele disse que pegou para tu, meu amigo Ele te deu a banana Não pode querer não Pô, eu não fiz isso aí não Meu não Hã? Eu acho que essa tangerina aqui, Dudu Não experimentou ainda né Mais doce do que aquela que ele falou É? Oxe Olha aí Dudu Nossa, mas aí tu já está com mentiras É um mentireiro maior do... Nossa, se você já entende eu vou falar Olha aí moleque mentiroso Caiu e trouxe as próprias mentiras É limão isso aí Isso aí é limão Você já deve ter visto em alguns vídeos aí Nós já apontamos muito que nós enganamos com isso aqui também É bom mentir, Dudu É bom Fala para mim se é bom mentir Meu amigo Que foi que eu te fiz, irmão Não, moço Essas histórias aí não é mentira nem um pouco Não, não é mentira não Aí agora Armaria Vamos embora, vamos passando, vamos caminhando para nós ir embora Vamos embora Vamos embora, aproveita outro Tu quer ficar mais um pouquinho aí, Bruto? Hum? Quer ficar mais um pouquinho? Não, vamos todo mundo junto por aqui Não, vamos por aqui Não, vamos por aqui Se eu vamos por a estrada aí Eu vou por dentro dos matos aqui Rapaz, o que é isso rapaz? Ei, pronto Pronto, para finalizar o vídeo aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, Brutinho Vem aqui Só para finalizar, deixa de sangra Vem aqui Dudu também Rapaz, recorre ligeiro É um minuto Só para finalizar o vídeo Vem bem aqui só para perguntar um negócio para tu aqui É porque eu ia passando aqui Eu vi isso aqui é um pé de goiaba Isso aqui é goiaba, galera Não tem goiaba ainda Mas aí é um pé de goiaba Tu que é um fazendeiro, velho Tem todo tipo de fruta Na tua roça tem goiaba? Tem Tem, tem Sim, aí tudo que tu perguntar Não vai dizer que tem não Você não quer me dizer? Não Vai falar para nós aí uma história de tua plantação de goiaba Não sei se tu tem plantação Ou se é só um pézinho Ou se é doce Ou se é uma fazenda Não, eu não gosto de plantar de goiaba não Eu tenho só uns Quatro pés Quatro pés de goiaba? É Vai falar para nós alguma história de goiaba Tem alguma história ou não? Na goiaba lá são grandes ou são pequenas? É isso que nós queremos saber Assim Hum Eu não sei se é com o modo da terra, sabe? A terra assim que é mais boa do que a daqui Mas é meio grande É maior do que a daqui em poucas coisas É pouca coisa maior? É Qual é o tamanho da goiaba? Tamanho? Não está nem vendo aqui Está dizendo que é maior Tu sabe que é maior Mas eu já vi o goiaba aí, rapaz Sim Assim, se for para botar assim de altura, sabe? Hum De altura assim é uns cinco metros de idade Uma goiaba de cinco metros Cinco metros É O que é que tem uma goiaba de cinco metros não? Onde é que me tirou o safado? Ele radeu Para mim radeu Outro embora Pera aí rapaz Não, pera aí Pera aí Pera aí Deixa ele só terminar essa história da goiaba Vamos fazer assim Deixa ele terminar a história da goiaba Quando ele finalizar a história da goiaba Nós finalizamos o vídeo aqui Sim, e o que é que eu quero porcar de goiaba? Eu vim para cá tirar a goiaba? Aí, pera aí Uma goiaba é cinco metros É É menor Mas tu tem noção do que é cinco metros? Que é mais ou menos umas seis vezes o tamanho de Simão assim? Não Quatro vezes Quatro vezes mais ou menos Então Tu não errou não Não é cinco centímetros não? Ou é cinco metros mesmo? Metro 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 mesmo Metro 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 Bota a limpecinha metro Aí tu faz o que com essas goiaba? Tu faz o que? Fazer o como né A tua goiaba tu gosta de comer Tu come uma goiaba de cinco metros? Hum Eu come umas três no dia que eu não gosto tanto não Tu come uma goiaba de cinco metros por dia? Olha Aí para mim radeu Pera aí Pera aí rapaz Rinde só um pouquinho Pera aí Pera aí Não é meu juízo É um pedaço de juízo que eu tenho Pera aí Pera aí Vem aqui para sombra Vem aqui para sombra ligeirinho Pera aí Pera aí Não da goiaba não precisa saber Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma aí Tu come três goiaba de cinco metros por dia? No dia Suco? Tu não gosta de fazer suco com uma goiaba não? Assim faz mais de vez em quando Mas o prefeito só comer mesmo Mas uma goiaba dessa de cinco metros dá quantos litros de suco? Ah Assim eu não Não bota assim um litro sabe Sabe aqueles Como é que fala? Aquelas Aquelas caixas assim que é quadrada Eu não sei como é que fala Caixa de água não é não? É aquelas Cisterna rapaz É isso aí mesmo Não é Não é Não é Pera aí O que é agora? Coincendo Aí agora não já acabou não? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Agora aí Vocês que estão assistindo Uma goiaba Para dar cinco cisternas de suco Tem que ser uma goiaba Não é qualquer coisa não Não é não Brutinho A goiaba é a graúda Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Já que nós ouvimos muita história de fruta De goiaba Pera aí Não deixa de agonia Brutinho Por que é que é uma agonia Por isso que eu não gosto de contar nada para vocês Sabe? Pera aí Escuta aí O menino está falando aqui Pera aí Por isso que eu não gosto de contar nada para vocês Que tudo vocês acham que é mentira Aí essas histórias aí nenhuma é mentira Acaba Vocês sabendo que é verdade Vocês quiserem eu provo Quem é que sabe que é verdade Eu provo que é verdade se quiser Se quiser eu trago a prova aí Qualquer dia para vocês Como é a prova que tu vai trazer? Hum? Como é a prova que tu vai trazer? Eu levo vocês lá Eu trago alguma prova para vocês aí Para vocês saberem Porque Parece que na palavra vocês não acreditam É rapaz Aí fica meio complicado de acreditar mesmo Agora se nós for lá e ver isso aí Brutinho Aí imagina a vergonha que nós vamos passar hein Quase a vergonha Se nós for Se nós for Pronto Mas vamos marcar o negócio aqui Vocês que estão assistindo esse vídeo aí Vamos marcar de no próximo vídeo E nós reconhecer essa roça tua aí lá Tá certo Tu tem certeza que nós vamos lá E vamos achar essas coisas aí? Brutinho Qual é o seguinte? Eu me livre daí na roça aí Echa essas coisas aí Eu fico doido Cabe de ficar doido Não Não pode não um negócio desse aí Pois vamos combinar Não Vamos fazer assim ó Vamos fazer assim No próximo vídeo nós vamos visitar essa roça E tirar a certeza para mostrar para o povo Que ela é mentiroso Ou que nós passamos uma vergonha E tu não já sabe não que ela é mentiroso? Mas é mostrar para o povo Mostrar para o povo Mostrar para o povo Tem que ver Se nós foi lá e não tiver essas coisas desse tamanho aí Ela é mentiroso Agora se tiver nós passa a maior vergonha do mundo E tu acha que vai ter Como é que vai ter uma Uma coisa Meu amigo é para nós gravar o vídeo provando Tu vai ou não vai Eu não vou né Não vamos Rapaz lá ligeirinho Só que você foi entrar dentro dos sonhos dele Aí é mentira Amanhã nós vamos Amanhã nós vamos Vamos combinar com nós de amanhã Eu não vou para cá de cabelo Nós vamos Nós vamos Eu não vou não Rapaz é coisa ligeira Eu não vou não É só para gravar o vídeo e mostrar para o povo Mas nós vamos Nós vamos Vamos logo agora Não agora não Vamos baixar lá Amanhã Ei espera aí Pronto olha Rapaz é uma coisa mesmo É uma coisa mesmo incrível Espera bem aí Fica bem aí Dudu É o seguinte Eu falei que ia finalizar o vídeo com a história da coisa ali né Da goiaba Eu vi essa caixa de abeia aqui E um cava que tem uma roça Que mora na roça Que planta Que vive da roça Tem que trabalhar com abeia Eu não sei se ele Tu trabalha com abeia? Trabalha com abeia? Às vezes Às vezes ó Já não trabalha muito com abeia Sim Por que é que ele não trabalha? Tem alguma história de abeia aí mentirosa Ou tu vai falar a verdade de abeia? Ou não tem nem história de abeia? Eu só falo a verdade Primeiramente com tudo Eu só falo a verdade Hum A abeia eu não gosto muito não Mas às vezes eu mexo também Sabe mais? Tu não gosta de abeia não Mas às vezes tu mexe? Às vezes só Mas tem alguma história de abeia? Alguma coisa que tu possa falar Que seja verdade? Sei lá qual que é a história de abeia? Assim que seja verdade Se tu trabalha com abeia né? Hummm Tuas abeias dão muito mel Tuas abeias tu tem muita abeia Muita caixa Explica alguma coisa aí para nós Hum? Dá muito mel Muito mel mesmo Muito mel Mas normal igual toda abeia Não tem nada de diferente nas tuas abeias não Eu acho que não tem diferença não Qual é a diferença que tu está dizendo? Porque uma caixa de abeia dessa daí normal A gente sabe que dá uns 5 litros de mel 6 litros de mel Coma tudo te vai exagerar Raja mil Raja 15 mil Raja 15 mil Como é que não dá? Menino deus de tanto aí Pera aí Pera aí Pera aí Uma caixa dessa daí Tando cheia assim mano Nós que meximos com abeia Sabe isso aí dá De 5 até 10 litros de mel 10 Tando bem cheia Tando bem cheia dá um 12 Por aí Porra minha Pois já não é normal Sabe? Eu não gosto nem de estar falando aqui Porque esse aqui é um assunto que ó Acaba me arrepiando todo Rapaz dá 20 Dá 20 20 o que? 20 litros Fala A caixa todinha dá 20 litros de mel Olha para mim aqui Olha para mim a caixa todinha Não Calma aí E é o que? Não é toda não 20 Ó Tu está falando 10, 12 aí é o que? A caixa toda que tu está falando né? Não é 4 a 4 não É a caixa cheinha Ah pois a minha é cada 4 4 a 4 dá 20 Deixa eu matar para o povo aqui Espera aí deixa eu matar o povo Só para eles entenderem o que é um quadro Espera aí Espera aí rapaz Aqui não tem a B não Tem não Não tem a B não Olha o quadro é esse aqui rapaziada ó Ó você abre aqui é uma caixa Aqui é um quadro Cada quadro desse aqui Deve dar um litro de mel Um e meio Por aí Depende do governo de um litro ó Não chega a dar um litro não Aí uma caixa sua então Vai dar mais de 100 litros de mel É eu acho que é por aí Eu não quero Tive essa base assim Não sei que é a B Aqui é a B 5 quadros já dá 1 e 6 5 quadros já dá 100 litros Humm Estou muito bem viu Ou nós vamos conhecer essa fazenda de Dudu Ou nós vamos passar uma vergonha muito grande aí Brutinho Ou então ele vai passar por a maior mentira do planeta Viu E se gostou do vídeo deixa o like Se inscreve no canal E aguarde aí que nós vamos visitar essa rocha aí Não vamos Brutinho Eu não vai para lugar não Tu vai louquinho agora pouco rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá